E olha só pessoal da região, falta pouco mais de um mês para o desligamento do sinal analógico na região de Arasatuba e hoje a Seja Digital começou uma nova etapa para a distribuição dos kits de graça, buscar os moradores em casa. Mesmo debaixo de chuva, os moradores do bairro San Rafael, zona norte de Arasatuba, chegaram no horário para pegar a van rumo ao local de distribuição do kit digital. A Roselí já não aguenta mais a chiadeira da televisão dela. Não pensou duas vezes, pegou carona. Levar, trazer, facilita bastante, porque eu tenho um bebê em casa, então vai me ajudar. Já a televisão da dona Maria quase nem pega. Ela aproveitou a van para retirar o kit dela nesta reta final, antes do desligamento do sinal analógico, que será no próximo dia 28 de novembro. A margem hoje está piscando, não liga, não liga não. Nem ligar assim mais não pega? Não liga não, não pega não, só pisca. Tudo pronto, hora de seguir viagem. Chegando no ponto de retirada, o cadastro dura só cinco minutos. Depois de passar pelo cadastro, as pessoas vêm até esta sala, e é aqui que elas recebem um treinamento para a instalação da antena digital. Hoje a expectativa da Seja Digital, entidade sem fins lucrativos, responsável pela operação de migração do sinal analógico para o digital, é de que 200 instalações sejam feitas apenas na zona norte de Aracatuba. A gente tem um cronograma agora na zona oeste a partir de amanhã, e um cronograma também com as grandes empresas. A gente está fechando algumas parcerias para fazer agendamento dentro do local de trabalho aí dessa população. E é sempre importante lembrar quem tem o direito de retirar o kit, que além de tudo, também oferece prêmios. Beneficiários de programas sociais, dos programas do governo federal, Bolsa Família, Tarifa Elétrica, Minha Casa Minha Vida Sorteio, BPC, Compra Direta, são mais de 20 programas sociais, têm direito ao kit conversor gratuito e instalação gratuita. Então, para quem ainda não sabe se tem direito, ligue no 147 ou entre no site sejadigital.com.br, informe o número do NIS, que é o número de identificação social, sabe se tem direito, tendo direito faz o agendamento e já vem retirar o seu kit.